Bem tranquilo Será que abre outro? Três Será que eu pego mais? Acho que vai abrir mais, hein Ai, ficou me... Boa Boa, roubou meu 5k? Aí não, mano Só deu um tirinho no cara E aí, galera, beleza? Aqui quem fala é o Noob trazendo mais um vídeo aqui pra vocês, rapaziada Oitavo episódio da série de Noob ao Legend, galera Ou melhor, Noob ao Legend E vamos embora, rapaziada Os últimos episódios aí, upamos pro Gold, se eu não me engano E agora vamos tentar aí o Papo Gold 2 o mais rápido possível Pra eu começar aí a trazer em cal com os meus amigos e tudo mais Rumo ao The Legend, galera Vocês estão curtindo bastante a série, estão deixando muito, muito like em todos os vídeos Tô curtindo, tô tentando trazer todo dia Por causa do like, rapaziada Continuando o vídeo que tá insano hoje Voltei pra recomendar o BBRBet, galera Faz um tempinho que eu não recomendo pra vocês Hoje vamos dar aquela faturada Fazer aquela grana, rapaziada No jogo das minas Então, vamos embora Pra vocês criarem uma conta aqui no BBRBet, galera Vocês vêm aqui em inscrever-se Pelo link aqui dos comentários fixado, rapaziada Vocês já vêm pra essa aba aqui Tudo molezinha Já vêm direto pra cá Já vai estar o meu código ali Pra vocês começarem aí fortão dentro do BBRBet E aqui vocês vão colocar um e-mail válido Pode ser qualquer e-mail Criar agora um e-mail, talvez, ali E colocar aqui só pra casos de segurança E é isso, rapaziada Então vocês vêm aqui Confirmei que tenho mais de 18 anos de idade Importante vocês serem de maior E é isso, rapaziada Vem inscrever-se E agora vamos pra dentro do aplicativo Que eu vou jogar o jogo das minas hoje Então, let's go Vamos lá pra dentro do site E vamos embora Bom, galera Depois de vocês terem criado uma conta Basicamente, vocês vêm Impressa a primeira aba principal aqui Vai estar tudo dos jogos, tudo mais E uma coisa importante, rapaziada Lá em cima vai ter uma carteira piscando ali Vermelha Bem facinho de entender Do lado da sua foto Vocês clicam nela E aqui vai vir pra depósito Rapaziada Uma coisa da hora aqui Que a recarga mínima é 20 Então bem suave Tem uma de 50 Mas se você colocar 50 Você ganha 25 reais a mais Então você vai começar aí com 75 E pra retirar, rapaziada Ah, lembrando Pra depositar Você escolhe o valor E aí vai gerar Acho que um Pix Copia e cola E vocês aí pagam aí No aplicativo de banco Do celular de vocês Beleza Eu aí deposito pelo Nubank Normal, bem tranquilo Bem safe E aqui em retirar Vocês vão colocar a quantia Lembrando Tem que ter mínimo de 50 reais Eu acho o ganho E aí vocês conseguem tirar Bem tranquilo, beleza Coloca aqui a sua chave Pix Normal E lembrando Onde está continuando aqui Pro jogo das minas Se você quer ganhar uma grana aqui Pra começar aí Apostar tudo mais E não tem aquela grana, rapaziada Vocês vem aqui em conta Vai ter aqui a fotinho Vocês clicam ali do lado da carteira Vai ter a foto E aqui vai ter Um negócio muito interessante, rapaziada Vai ter gestão de saldo Registro Convide amigos E aqui vai ter o seu link de cópia Onde você manda pros seus amigos E quando eles entram Você ganha Aquela Aquele lucrinho ali Basicamente Pra começar Sem precisar Depositar, beleza Rapaziada Vamos embora Não Bugou um ali 130 Aqui vocês vão escolher o valor normal E o esquema desse jogo, rapaziada Vocês vão selecionar os quadradinhos Se aparecer diamante Você ganhou Quanto mais diamante você tirar Maior o X Que você vai ganhar E aqui embaixo Coloca as minas E let's go Com 32 reais, rapaziada Segundo Terceiro Quarto Quinto Sexto Tenta mais uma Sétima Tá bom Ganhei ali 85, rapaziada Com 32 Agora vamos colocar aqui 100 reais, será? Com duas minas, talvez? Ou três? Vamos de trêsinha ainda Let's go, rapaziada Colocar aqui duas, melhor Boa E agora sim Uma Duas Tomara que não venha, galera Tomara que não venha a granada Três Quatro Cinco Vamos na louca mesmo Seis Tentar pegar mais umas três ainda Uma aqui embaixo agora E boa, galera Vamos sacar Não quero aí Ser ganancioso E GG Vamos aí Uma agora de 25 Bem rapidinha Só pra não perder nenhuma hoje Ganhamos aí mais ou menos Quase 150 reais Então o negócio tá insano Boa Só três agora E esse daqui é o jogo, galera Ali do lado aparece A rapaziada jogando ao vivo aqui E é isso, rapaziada Vem pro BRBet Link nos comentários fixado Bem insano o site Recomendo E é isso, galera Vamos continuar a partida competitiva Que tá insano E let's go Rapaziada Então vamos embora Vamos focar Falei demais já Então deixa o like pra eu saber aí Se vocês querem todo dia essa série Beleza, galera? Hoje de 6h30 Eu vou tentar trazer aí 30 minutos de aliados Novamente Que vocês estão me cobrando Cara em cima Cara embaixo Nossa, peguei o cara ainda Vamos jogar bem suave hoje Bem safe Fazer um meta diferente Que eu costumo fazer Tentar pegar uma kill lá também Quase morro Ó, tem cara no Z Se ele abrir é F pra ele Nossa, eu mei Já dois caras no IHS Tá vindo P2 Eu tenho que cuidar com esse cara Boa, pegamos Nossa, tem um round bem complicado, mano Será que ele não vai ser do corredor ali? Dar a cara de novo? Acho que é dois corredor Tá, a gente vai ter que fazer alguma coisa aqui Hum, quase que eu peguei outro Nossa, eu acho que eu levei 4 players Meu time não levou nenhum, rapaziada Pelo visto vai ser aquela outra partida Que a gente mata 40 Ainda perde E let's go, rapaziada Primeiro round aí É contra time lá? Será? Não Tem dois caras de De time e o time de The Wolf Aqui do nosso lado Acho que vai ser bem complicado, hein, galera Sinceramente Levei 4 players Com 2 life Eu acho O round inteiro Mas vamos lá Vamos focar Não quero perder, galera Pior que é meio tenso, né Vamos focar agora Já falei demais de focar Eu preciso me concentrar um pouco mais Já explico pra vocês o que aconteceu Daí vocês vão me entender Vamos só tentar pegar um piso Eu forcei mesmo pra 90 Isso aí vai pegar certeza O cara vai abrir agora Nossa, não morreu, mano Eu comecei a fazer academia novamente, galera Daí o que acontece Meu braço tá todo dolorido Eu não consigo mal levantar o iPad Tá pesado Então o negócio tá tenso, rapaziada Vou ter que meio que jogar apoiado na mesa Não curto muito Então acaba Como que é? Desvalo Ah, sei lá, rapaziada Acaba não sendo aí Mais Como eu posso dizer Melhor aí pra mim tá Controlando o boneco Tudo mais Movimentando Então vai ser uma doença Sarrante aqui Talvez seja a primeira derrota da série Nunca se sabe Mas vamos lá Não vamos perder o foco Começar a fazer agora Jogar diferente Tentar pegar meio Ok A ata bem complicada Meu time agora parece que tá dormindo São Acho que oito horas da manhã Agora Fui pra academia sete horas Tô muidaço já Então vamos lá Meu braço chega a tá tremendo Não é de nervosismo não Rapaziada Aqui Bagulho sabe como é Não tava saindo vivo aqui pro bomb Boa Pegaram dentro Do clay Acho que o H.E. pegou nesse cara Hum Tô vivo Tô Nossa Costa Ninguém olha a rua Mano Ah Eu vou ficar bravo nessa rank Véi Faz já uns mil vídeos Que eu não me estresso Mas hoje Eu acho que vai acontecer A doença Já olhou a rua Mano Mas relaxa Relaxa Não vai ser hoje Eu acho Último cara guardou Eu acho que eu vou ter grana Agora pra comprar uma K Talvez Olha o cara corredor Nossa Vai sair trocação aqui agora Boa Ainda pegou Eu dei dano nesse cara Cego eu acho Ficou muito meado Por isso que ele guardou Então let's go rapaziada A casinha agora Treasure Hunter Vamos começar a matar Tô bem Tô bem tímido hoje Nessa partida Tímido em relação As kills Não tô conseguindo Encontrar muitas kills Então Vamos lá Vai tá tenso hein Só quem já foi Sabe como é Nossa Dois caras em cima É doença inteira De doze Boa Pegamos um Eu acho que esse pá Tem mais O terceiro aqui Não Eita Da misera O cara dando o bomb Atacando até a mãe Fazer uma jogada aqui Diferente Vai chegar pulando aqui Vem que eu morra Toma na tua cara Tô esperto Já tô me aquecendo Vou até comer Essa molotov aqui De raiva Nossa Quase funciona ainda Acho que ele vai Abrir a cara de novo Não Ele foi pro piso Nossa Quase que eu como a molotov Dá certo Boa Roubaram minha kill Tinha que eu tentar pegar Essa M4 Kataro Tem outra aqui Boa E gode Pegamos agora Nossa melhor arma Empatamos já a partida Dois salvos seguidos Tamo aí top frag ainda E parece que o ITB Aqui joga muito também Então caímos aí Com um player bom Hoje Eu espero Que ele mantenha O nível dele Pra gente ganhar Isso aqui Vem Talvez abra Meio aqui Vou beitar esse cara Pegou o pé Salvei Nossa Ele não me cagou Essa bala Realmente Eu levei muito azar Agora Vamos ter lá Aqui o melhorzinho Que é esse daqui Eu acho Vamos ver o que ele tá jogando E vamos tentar Upar rank Né rapaziada Sempre é o foco Upar pontos Eu vou tentar deixar o ID Dessa conta aqui Nos comentários fixado Pra vocês aí Que quiserem acompanhar O histórico das partidas Pra ver que eu tô postando tudo Mesmo ficando negativo Eu vou postar Então vocês podem acompanhar aí Em primeira mão Se eu não esquecer Se eu esquecer Me cobrem Que eu vou lembrar daí Eu vou deixar daí Fixado Pra aquela rapaziada Que eu gosto de ver ali Sei lá E let's go galera O cara plantando ar Muito esperto Isso aqui Eu gostei dele Vamos ver o que esse uso Em japonês faz Tá virando já Perfeito Onde é que esse cara tá Tá no corredor Beleza Aquele cara sempre dá Só um strafezinho ali Dá uma raiva Entrou bomba Ele não viu Vai morrer Cagou ainda É chance de perder isso aqui Rapaziada Dois palácios Três vivos Acaba até sendo complicado Molotov no cálculo Eita Essa marcada Acaba sendo prejudicial E eu acho que a gente Ganhou ainda Falar bem a verdade Ah defusou Rapaziada A partida hoje Vai ser competitiva Trihard Esse cara dando a vida Lá Estamos com 7 kills Até que estamos bem Não estamos mal não Simbora O que que dá pra fazer Eu tô ganhando bastante Nesse meio Na A também Eu tô jogando bem Então vamos Priorizar aqui a A Então eu entendi Essa smoke Vou tabelar a minha também Vai que pega Boa Nossa Molotov foi Muito ruim Vamos ver se tem um cara aqui Marotado Qual que é a chance De ter costa Acho que zero É Zero chance O último tá CT E God Vamos ver se a gente Descola o M4 a 1 E ainda pra salvar o round Bonito Quase pegamos a kill ainda Eu acho que é uma M4 Não O cara pegou a K De alguém Vou até pegar isso aqui Vamos avaliar a K Aqui Hum Não gostei Mano É muito adesivo Diferente da K No meu gosto Eu acabo não curtindo muito Mas tem gente Que gosta Não vou criticar Mas tem que meter Uns adesivos Vermelho Eu acho Ou branco Talvez Não sei Nossa Olha a doença Acontecendo Mano Vou levar o outro Essa dose aqui no palácio Dá um medo O cara sai Tirando igual maluco Eu vou pegar ele aqui Não Não peguei E agora Molotov aqui Smoke aqui Eu vou ter que abrir Nesse cara Olha o cara Boa God Acho que foi Echo Da parte deles Dois Compraram Doze Outro Pegou a pistola Mas boa Ganharam o último round Eles são meio que quebrados Porque dois forçaram o doze E acharam que ia dar bom Ali no palácio É uma jogada que eu faço Também Então Os caras até que É inteligente Porque o palácio ali Ganha muito fácil Quinta de doze Vamos parar aqui Talvez pegue um lá Passando nada Last goal Estou começando a minimar Para rank aqui Fazer um A Em varanda Ele não mete mais a cara Pegar o parceiro No meio O cara tomou H no pé Boa ainda O cara apareceu Boa Ai God Me salvaram Eu acho Nossa O cara Galinheiro Levaram ele God Vamos torcer agora Rapaziada Não vou ficar bravo Porque aquele marote ali É bem complicado Se ele ficar Agachado Ninguém vê mesmo Só que aí Complica Dois caras Juntam aqui na caixa Ei Tão varadinho Aqui vai levar os dois Ó E agora Será que dá certo Pode funcionar Pela doença Do nível E God Funcionou Quem ia imaginar Dois caras Na caixa Então A doença maior Contou Ganhamos round Bora Tá da hora hoje Hein rapaziada Não tá fácil Tamo gostando Do jogo Vou pegar essa K aqui Nem acabei pegando Eu acho É o último round GTR Hein Eu sou muito melhor No CT Então Bora aguentar Só mais um round Padrão Tem varanda Vamos tentar Pegá-lo Pegamos HE Molotov Eu vou comer Nossa Esse cara Lagou Na minha tela O palácio Tem costa Complicar Jogar sem cal Nossa Esse cara Lagou tudo Rapaziada Não foi nem Pinado Comecei a atirar Ele vai Pra um lado Pro outro Acaba complicando Vocês que joguem Bastante Eu acho Sabe o que eu tô falando Essa leve lagada Acaba Sei lá Te tirando da jogada Eu acho Eu acho não Tenho certeza Mas tá Erros Acontece Foi o cara Ali com 200 ping Eu acho Tinha um cara Que bateu 200 150 Leva Nossa Cara imortal Veio Raiva Acho que aqui É 5x4 Muito difícil O cara tá fechando Boa 1v1 Agora Vai ter que ganhar No marote 20 segundos Ele tá aqui Embaixo Que eu escutei E agora Tá dando bomb 10 segundos Desistiu da vida Aí é sacanagem Ele tá aí No corredor Aí Eu não vou falar Nada Rapaziada Tava sem tempo Pra plantar E ainda morre My god Não tinha muito O que fazer Também 6 life Uma situação Ali eu também Ia rushar E acabar Tomando Eu acho Então eu Entendo O cara Tentou ainda Ganhar o plant Mas beleza Rapaziada Tamo ganhando O que importa Fazer um A Será Eu tô sentindo Que é A Pistol Geralmente Sempre é A Que no sente Vamos marcar Marcação Tá errada Mas Vamos ficar Assim mesmo Nossa Full B Só porque eu falei Todo mundo vai ver Eu tô até comendo O cara Lá Lá ele Tá O cara Tocou uma HM Tinha que ter pego Eu não tenho HI Nossa C4 lá Eu acho Que foi C4 Eu vou virar Pegar um Pixel do Galinheiro Será que vai? Será que eu não posso Fazer barulho Eu acho que é aqui Eu não sei se aqui Spot Rapaziada Eu não sei muito Ficar nesse pixel Então é bem Cabeça abaixo Eu acho Vamos só ficar Olhando como é Que tá B Nossa O cara levou Dois Véi Nossa C4 tá B O que eu tô Fazendo aqui Boa Ah morri Abriu dois De mim Esse cara me caça Ainda Menos cinquenta Mas boa Valeu Mas problema Que eles não vieram Na minha A Mano Acabar indo na B Dos caras Vamos de doze Chegar pulando No palácio Essa rank Aqui é quem For mais Mais nerd Galera Não tá fácil A situação Hoje é não Perder ponto Eu acho Já comeram Os caras Lá na B De novo Ah esses caras Da B Tão entregando Ouro Eu pensei Em B Boa Japonesinha Ó o cara Ali Será que tem Alguém Ah Nossa Tá todo Mundo Aqui Isso que eu Fico com raiva Daí eu viro Morre todo Mundo Tem uma grande Chance Será isso Aqui Galera Eu vou ter Que virar Ó tem Palácio É doença Ele foi tentar Pegar 70 Pegar esse Pra 90 Ó ele Tá Meio Acho que eu Vou ter Que ficar Aqui na A Galera Torcer Pro cara Da B Matar Ele tá Marotado Então acho Que aqui Ganhamos Vamos só Ficar Aqui no Fone Agora Não consigo Nem agachar Direito Olha Ele tá Vindo aqui Ainda Toma Na cara Vou pegar Essa K God GG Fizemos a leitura Perfeita De game Um pixel Muito forte Muito utilizado Também Morro Várias Vezes Ali Inclusive Nessa Partida Então bora Passamos No placar Novamente Vai dar Pra meter As 20 Q Bem tranquilo Será que Abriu Outro Três Será que Eu pego Mais Acho que Vai Abrir Mais O cara Já comeu Costa Ai Ficou Boa Roubou Meu 5k Ai não Mano Sabe Deu um tirinho No cara Ai boa Jogamos demais Galera Quando eu falo Não venha No meu A Acho que Eu nem falei Isso Mas Não venham No meu A Rapaziada Que meu A É muito forte O que me complica É ter que virar Pro outro bombe Mas Tá Quando os caras Vêm A Eu pego 2 3 Pelo menos No mínimo Let's Bora Ó Os caras Respeitaram Agora o A Nossa Agora foi a vez Do Do japonês Lá levar Todo mundo Toma Pixel Da hora Aqui ó Chegou o cara Corredor Nossa Aonde Vamos Prepar Talvez Pegue um Headshot Nada Nossa Quando ele Apareceu Doença Menos 75 Valeu Valeu Perdei uma KR12 Dá pra Pegar M4A1 Agora Acho que É a primeira Vez Que eu Puxo M4A1 CT Eu acho Que aqui Encaminhou Uma vitória Hein Rapaziada Difícil Tá perdendo Agora É só Não fazer Feio Nessa A E os Os cara Pelo menos Levar Dois Ali Na B Se for B Acho que Já ajuda Bastante Aí O cara Tá amassando Agora Teve Teve Meio Rato Não Tem O cara Meio Aqui O cara Não Checa Acho que Pode ter Outro Hein Não Ele tava Parado Não Tava Rato Só mais Um Pontinho 21 Kilo Batemos Já a meta Das 20 Bem Safe Bem Good Partiu Até que Da hora Começou Difícil E agora A gente Tá aí Dando Uma Leve Respirada Não Merecia Esse placar Eu acho Os caras Jogaram Muito Do outro Lado Jogaram Todo mundo Em conjunto Todo mundo Com 8 9 Kilos Então Isso Que é O forte Rapaziada Vou dar Um suporte Pra esse Cara Aqui Ai Morri Toma Morri Eu quero Kill Toma Outro Eu vou Morrer Agora Toma Outro Toma Outro Galera É isso Falar aqui Canal Águia Noob Que partida Top Canal Águia Nobis Vamos ver A parte Mais importante Dos pontos 25 Kilos Novamente E Let's Bora Acho que Dá uns 35 32 Pontos E é isso Rapaziada Curtir o vídeo Deixa muito Muito Like Assista O outro Episódio Se você Não assistiu Um vídeo De dicas E é isso Rapaziada Tamo Junto Valeu E Falou No more Pais Down Down The road Round And Round I Seem To Go No More I Let The Hats And The Flies Devour Me Alive A Hundred Fucking Signs I Could Never Fucking Die I Been Trying Bye